Corinthians tem interesse em Mário Balotelli, Bahia de Olho em Tales Magno, Berton de saída do Flamengo, e muito mais. Dória foi anunciado pelo Atlas, do México. Já o Amazonas anunciou três reforços e eles são Johnny Ushuari, que deixou o Morelia, do México, Fabian Volpi, que deixou o Caxias. E Johnny Robert, vindo do Rangum Spartans, do Malta. O Atlético Paranaense anunciou Martim Varini, o técnico deixou o defensor, do Uruguai. Leonardo Spinazzola foi anunciado pelo Napoli, o jogador estava livre no mercado. Corinthians está negociando com Mário Balotelli, segundo o jornalista Bruno Andrade, o jogador já deu o ok, a equipe paulista e as negociações estão em andamento. O timão também avançou por André Ramalho, o jogador está livre no mercado desde que deixou o PSV, a ideia de atuar pelo clube paulista animou o jogador, André Ramalho também tinha o Vasco como interessado, a informação é do Uol Sport. O Bahia tem interesse em Tales Magno, do New York City, mas isso não será tarefa fácil, pois Atlético Mineiro e Vasco também estão de olho no jogador, foi o que informou Ulisses Gama. Mbappé será apresentado no dia 16 de julho, e segundo Fabrizio Romano, o francês usará a camisa 9, já Valverde usará a camisa 8 que era de Toni Kroos. Romano ainda informou que Laurent Blanc será técnico do Al-Itihad, o contrato será até 2026, o último clube do técnico foi o Lyon. Alain Samarximin será reforço do Fenerbahce, o jogador chegará por empréstimo do Al-Ali, foi o que informou Fabrizio Romano. Verton está de saída do Flamengo, segundo Vene Casagrande, o jogador de 20 anos será reforço do Leixões, de Portugal, o contrato será de 4 temporadas. O Flamengo faz certo em liberar Verton? Comenta aí, e aí aí gostou do vídeo? Se sim, deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais no engajamento do vídeo, e se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho de notificações, confere também esse vídeo do Card, tchau e até a próxima.